Chegou a hora de revelar essa estrela internacional. Olha, ele é muito parecido com o Michael Jackson. O Léo, ele vem da Argentina. Ele fez 13 cirurgias pra ficar a cara do Michael Jackson. Ele já gastou mais de 250 mil reais em cirurgias. E antes de começar o programa, eu fui lá falar com ele, né? Pra dar boas-vindas pra ele. E olha, eu que sou fã do Michael Jackson, eu fiquei chocado. Realmente, acho que você de casa vai ficar também, porque é muito parecido. E não é maquiagem, né? Porque tem muita gente que imita o Michael, né? E faz a maquiagem e acaba ficando parecido. No caso dele, os traços são muito semelhantes. Bom, o Léo tá a cara do Michael Jackson. Agora, gente, tem algumas transformações, assim, que eu vou mostrar pra você de casa agora. Que, enfim... É... como é que eu vou falar? É melhor eu mostrar algumas intervenções que você vai olhar e falar assim, meu Deus, isso é inacreditável. Dá uma olhada nisso aí. Gente, será que existe limite pra transformações? Eu acho que a partir de agora, você vai achar que não. Just Angelica gastou quase 5 milhões de reais em procedimentos estéticos pra se parecer com o Ken. Isso, com o Ken. O boneco Ken. E quem é o Ken sem a Barbie, né? Valéria Lúcia Nova garante que nunca fez nenhuma plástica, a não ser colocar silicone. Será mesmo? Olha o encontro deles, que fofo. Ricky Gannett ficou conhecido como o Homem Zumbi depois de participar de um clipe da Lady Gaga. O Zumbi Boy aí entrou no livro dos recordes por ter 176 tatuagens de insetos e 139 tatuagens de ossos humanos. Andréia Lúcia Nova é búlgara e já fez 32 intervenções estéticas só no rosto. Só de ácido aí pros labiões dela, né? Ela já gastou mais de 10 mil euros. E toda essa mudança rendeu pra ela o recorde de ter os maiores lábios do mundo. A socialite Jocelyn Wildstein já era uma gata, né? Mas quis ficar ainda mais felina. E olha o resultado. Foram tantos procedimentos que ela chegou a declarar falência em 2018. Quem também afiou as garras na transformação foi Denis Evner. Ele implantou couro de gato, bigodes e até presas. E aí, o que vocês acharam do gatinho? Teria a mesma coragem? É cada transformação, né, gente? Bom, mas agora, olha. Olha quem está ali atrás. Chegou o momento de mostrar pro Brasil inteiro o rosto daquele menino, o Léo, o argentino, que não mediu esforços, não mediu dinheiro pra ficar exatamente como o grande ídolo dele, o rei eterno do pop, Michael Jackson. Só que o seguinte, a gente vai mostrar ele agora. Agora. Mas antes de mostrar, né, como é que ele ficou depois dessas 13 cirurgias que custaram cerca de 250 mil reais, eu quero que você veja como foi a reação das pessoas nas ruas quando deram de cara com ele. Repara na reação das pessoas. Quem que vocês acham que ele é parecido? Olha! Michael Jackson. Os vestimentas dele? Estão idênticos. Parece que até o tamanho do Michael, né? Pela caracterização, a roupa, o estilo. A roupa também parece. Acho que ele fez cirurgia plástica. Ah, a personificação total do Michael, até o nariz. É muito parecido. Igualzinho. Tem que tirar. Muito parecido mesmo. O nariz, tudo. O formatinho do rosto. Está bem parecido. Está, ó. Magrinho. Magrinho e bem parecido. Aê, esse aí é parabéns. Esse aí foi a cópia certinha, hein? Bom, chegou a hora, hein? Agora, você vai ver se após 13 cirurgias, o Léo Blanco ficou realmente idêntico ao Michael Jackson. Então, primeiro, eu quero fazer o seguinte. Eu quero mostrar para vocês. Vem cá, Léo, sua professora de casa não pode ver. Vem aqui comigo. Não olhe ainda. Fica olhando para lá, para trás. Não. Eu quero mostrar primeiro para vocês, meninas. Não é possível. Eu estou chocada. É muito igual, gente. É muito igual. Até o jeito de olhar é igual. Gente, é igual. O nariz, socorro, meu Deus. Não, eu tomei um susto quando eu vi, tá? De verdade. Gente do céu. Eu tomei um susto porque é inacreditável isso. Pode colocar o óculos de novo. Não deixa a plateia te ver ainda. E agora eu quero mostrar você para cá. Vem cá, vem cá comigo. Ninguém pode te ver ainda. Gente, idêntico. E aí, Wagner? Mesma lata, mesma lata. A mesma lata? É que nem você, a mesma lata. Tu tem a mesma lata do vinho. É a mesma lata do Michael? A mesma lata. Joyce, é a mesma lata? Idêntico. Quer ver? Tira o óculos. Parece mais com o Michael do que ele mesmo. Tira o óculos. Olha isso. Jesus. Não é? Igual. Igual. Fran? Não posso acreditar. Já na Argentina ele é muito conhecido. Mas assim, frente a frente, eu não posso acreditar. Você nunca tinha visto o Léo? Porque você também é argentino. Você nunca tinha visto o Léo? Eu o vi na televisão, nos mídios, mas em pessoa estou impressionado. É mais impressionante, não é? É impressionante. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Muito bem. Léo, então agora eu peço para você ficar de costas e venha comigo aqui para o centro do palco, porque chegou a hora agora do Brasil ver o que todo mundo aqui no palco já viu. É incrível. Meu Deus do céu. Uau. Bom, então, estão preparados? Você de casa está preparado? Porque realmente é chocante. Ó, primeiro, primeiro, primeiro é o seguinte. Coloca o óculos, põe o óculos, porque agora, depois eu vou pedir para você dançar. Primeiro eu quero mostrar o teu rosto e eu vou conversar com você e depois eu quero saber se ele dança também que nem o Michael Jackson. Então, gente, está todo mundo preparado? Então, contagem regressiva para essa grande revelação. Vocês vão ver o que eu estou falando. Léo Blanco pode se virar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Para todo o Brasil. Olha isso. Dá um close no Léo. Olha isso. Meu Deus do céu. Léo, bem-vindo ao nosso Hora do Faro. É um prazer ter você aqui. Olha, eu nunca imaginei. Eu estou com uma sensação engraçada. Estou com uma sensação engraçada porque eu nunca tive a oportunidade de estar frente à frente com o Michael, mas assim, eu já vi muitos covers do Michael Jackson, mas como, assim, tão parecido como você, os olhos, o formato do rosto, o corpo, a altura. Cara, é meio chocante até para mim, assim, olhar. Obrigado. É muito, muito obrigado. Muito parecido. Muito parecido. Obrigado. Você é muito parecido. Você é muito parecido. Eu sou muito feliz de estar aqui no Brasil. Brasil sempre foi um dos países que eu mais queria conhecer porque, como todos vocês sabem, Michael Jackson amava o Brasil. É verdade. Amava mesmo. É verdade. Eu tive... Michael Jackson fez um esforço de produção enorme para poder gravar aqui em They Don't Care About Us. E ele ainda estava muito feliz de ter conseguido gravar aqui. Sim. Então, para mim, é uma honra estar com todos vocês, especialmente com você. É verdade, a gente tem... Michael Jackson gravou um clipe aqui, né? Junto com o Holodun, né? O They Don't Care About Us, né? E esse clipe foi super bem recebido. Realmente, o Michael amava o nosso país. Eu tive a oportunidade de assistir um show dele, não sei se em 1985, quando ele veio para cá. Mas, assim, de perto é mais impressionante ainda, gente. Platéria, qual a reação de vocês ao ver o Léo? Parece ou não parece? Parece! Ô, Léo, quando começou essa sua admiração pelo Michael Jackson? Bom, o amor por Michael Jackson quase sempre acontece à primeira vista. Michael Jackson é uma pessoa que te causa um impacto, positivo ou negativo. Há muitas pessoas que o amam, mas quando o vi, eu pensei, isso aqui é mágico. Mágico não apenas pela dança e outras coisas, mas porque Michael Jackson realmente quebrava todas as regras. Eu lembro de tê-lo visto em 93. Não sei se vocês se lembram, mas você certamente sim. Com uma mochila da NASA. E, de repente, depois do show, ele saiu voando por cima das pessoas e a gente pensava, é o Michael Jackson? O que é? O que era o Michael Jackson? Essa é uma grande pergunta e que permitiu que ele fosse quem quisesse ser. E ele sempre quebrou um recorde atrás do outro. Sim, sim. Isso me pareceu fantástico desde o início. Quantos anos, por quantos anos você decidiu ficar parecido com o Michael Jackson? Eu nunca decidi me parecer Michael Jackson. Nunca? Depois de um tempo, sim. Mas comecei a minha carreira artística como assistente de figurino e também como assistente de produção. Não sei se todos sabem, mas Michael Jackson era incrível na produção. Uma pessoa que sabia o que fazia e fazia a mágica acontecer justamente pela sua inteligência na hora de produzir. Então, como eu gostava de produzir, para mim, Michael era o máximo. Em algum momento, as paixões se juntam com o trabalho. Em algum momento, isso acontece. Então, eu falei, tenho que produzir meu próprio show de Michael Jackson. E aí, você fez a primeira plástica, a primeira cirurgia. Qual foi a primeira cirurgia que você fez? Como eu era muito fã do Michael Jackson, fui fazendo cirurgias para chegar no meu ideal estético. Não necessariamente para me parecer com o Michael Jackson, mas o tempo foi passando e falei, por que não? Por que não? Se isso me faz feliz. Sim. Minha primeira cirurgia foi nas orelhas. Sim. Que não tinham nada a ver com o Michael. Com o Michael. E depois, obviamente, como todos aqueles que passamos por cirurgias para nos parecermos como o Michael, foi no nariz. Nariz. O nariz foi uma das primeiras. Quantas cirurgias você fez no nariz? No nariz foram sete cirurgias. Sete. Mas não é porque elas tenham dado errado. Senão porque entendi que as cirurgias, para que sejam bem feitas, têm que ser feitas gradualmente. Sim. Um retoque após o outro. Então, as treze cirurgias que fiz são juntas o que eu procuro. Então, você fez o nariz primeiro e depois, quais foram as próximas cirurgias? Eu fiz a bixectomia com um médico do Brasil. Sim. Os médicos do Brasil são especialistas em dentes e bixectomia. Sim. Tenho que admitir. Depois, coloquei silicone no queixo e isso foi muito interessante porque eu mesmo pude moldá-lo. E quando eu estava testando esse tipo de coisas, pensei, eu não vou fazer o queixo do Michael Jackson, porque não vai combinar com o meu rosto. Meu rosto é muito menor do que o dele. Sim. Então, todas as cirurgias que fiz foram feitas para que minha fisionomia fosse a mais parecida possível a do Michael Jackson, sem passar dos limites e ficar parecendo um... Sim, 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 sim. E eu vou falar, você de lado... Eu estava olhando ele de lado, falando... Olha, olha essa... Coloca ele do jeito que você estava olhando... Olhando... Olha, olha isso, gente. Olha, olha, olha isso. Olha, olha aí essa... Olha essa posição. Olha isso, gente. É, meu... É, 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 é meio... É meio... Obrigado. Para quem é fã, para quem é fã, é uma coisa meio, meio, muito, muito louca. Eu vou falar para vocês. Você parou por aqui ou você pretende fazer outras cirurgias? Tem uma última cirurgia que completa esse processo que venho planejando faz tempo. É uma cirurgia que não é feita na Argentina, não é feita na Argentina, mas sim no Brasil. Qual é? Qual é? Qual é a cirurgia que você vai fazer aqui no Brasil? Implante maxilar. Na Argentina não é feita, não é legal, porque os implantes não foram testados na Argentina, mas no Brasil sim. No Brasil, esse procedimento já foi estudado e é feito todos os dias. Então, a última coisa que eu vou fazer é isso. As pessoas podem pensar que ainda tenho que fazer muitas outras cirurgias, mas a única coisa que eu procuro é o maxilar um pouco mais masculino. Um pouquinho você vai fazer, então, um implante de mandíbula aqui para ficar com uma feição mais... Um pouco mais... Mais quadrado. Mais quadrado. Um ângulo. E a sua família, assim? Quando você começou a virar o Michael Jackson, qual foi a reação da sua família, Léo? Em primeiro lugar, a minha família não é fã de Michael Jackson. Não é? Isso é um problema. Uma pena por eles, mas agora sim são fãs. Não eram quando eu comecei. Para a minha família já era difícil que eu, com 15 anos, trabalhasse com produção. Já era complicado porque eu também estudava, então era estude, senão você não vai. Quando comecei com o negócio de Michael Jackson, eu já tinha ultrapassado muitos limites em casa. Já não era novidade. Ficaram chateados com a minha primeira cirurgia, mas depois foram entendendo que eu sei o que eu faço. Procurei um ótimo cirurgião. Isso é fundamental. Procurar um cirurgião, pesquisar sobre ele. O meu médico, José Jury, sou eternamente grato a ele. Ele sabia o que podia fazer para eu me parecer ao Michael Jackson, sem, como já falei, sem acabar com o meu rosto e também sem acabar com a minha saúde. Porque eu danço, eu preciso respirar para viver. Sim, e hoje a sua família te dá todo o suporte para você ser o Michael Jackson. Veja como são as coisas. Primeiro eles não gostavam, agora eles se sentem orgulhosos. Certamente na Argentina eles vão assistir esse programa e vão dizer, esse é meu filho. Com certeza, com certeza. Mas você não fica só na aparência do Michael Jackson, você também, você se apresenta como Michael Jackson. Você dança como Michael, você hoje faz shows como cover do Michael Jackson? De fato, as cirurgias estéticas não são o objetivo. Me parecer com ele não é o objetivo. Como disse antes, eu gosto de produzir. A ideia é montar o melhor espetáculo de Michael Jackson que eu puder fazer. Então eu quero pedir uma coisa. Eu queria ver a sua apresentação de Michael Jackson para a gente aqui. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Então, eu vou chamar, eu quero chamar o meu balé que dançou comigo no Dança Gatinho e hoje vai dançar com o Michael de verdade, né? Não com esse Michael, né? Cadê, cadê meu balé? Pode entrar? Ó, olha! Muito sexy. Marcelo! Que, gente, uma... As meias brancas, as meias brancas. Sim, gente, eu tô de cara aqui porque tem um pessoal aqui do Dança Gatinho da década de 70. Ai, meu Deus do céu. Meninos, vamos dançar então. Léo, você está pronto? Ele está pronto. Então? Gente, ó. Eu preciso... O quê? Eu preciso trocar de roupa. Sim, pode cambiar. Pode, pode cambiar. Pode, pode cambiar. Pode cambiar a roupa dele. Isso, isso. Dá uma cambiada. Cambiar é trocar. Entendeu? Dá uma cambiada. Oxi! O que você achou, Paulinha? Fala aí. Ele é idêntico. Cara, é meio... Ele é idêntico. O que você achou do Michael, Medrado? Achei muito parecido e agora eu tô curiosa pra ver a apresentação dele porque eu quero ver se parece ainda mais. Eu acho que ele é muito idêntico. O Michael morreu no meu aniversário de 15 anos de idade. Então, quando tu falou que se tinha uma presença, assim, diferente, quando eu vi aqui eu falei, meu Deus, ele é idêntico. É idêntico? É muito louco. É muito, idêntico. Eu vou falar. Tudo que aconteceu na minha vida foi por causa do Dança Gatinho, que foi uma homenagem que eu fiz pro Michael Jackson. Lembro. E foi assim que começou o Dança Gatinho e acabou virando... Eu lembro. Muito louco. Muito, muito, muito legal. Bom, então no palco do Hora do Faro, pela primeira vez no Brasil, Léo Blanco, solta o sol. Não, não, não. Bom, então no palco do Hora do Faro, pela primeira vez no Brasil. Bom, então no palco do Hora do Faro. Bom, então no palco do Hora do Faro. Bom, então no palco do Hora do Faro. Sensacional pela primeira vez no nosso país Léo Blanco Sensacional Incrível apresentação Querido Que prazer Não, 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 não Me ensina, me ensina, me ensina Vai Querido Aqui o seu chapéu Eu gostei muito Vamos aplaudir, gente O Léo Blanco E quero agradecer Essas três gatas aqui Paulinha, mais uma vez Obrigado Que essa seja a primeira De muitas outras vezes A gente quer você aqui No programa Tá Quer, você já é sócia, né Já veio aqui tantas vezes Obrigada, obrigada Paro Sou de casa Beijo pra você Medrado Todo sucesso pra você Na sua carreira Viu, meu anjo Obrigada Uma honra estar aqui Nesse programa De tanto sucesso Muito obrigada Um beijo pra vocês Meninas Beijo Obrigado Obrigado Fran Obrigado Joyce Obrigado Wagner Obrigado meninas Obrigado esse balé maravilhoso Valeu Léo